1.2.1. Ataque aérreo que precisa! Ah, porra! Pong fruto! Inteligencia Monarca marcada! A melhor arma vai poder acertar o Pong usando o Keita. Keita, tá vendo? Pô, tu tem que ver o dano, só pra acertar o Pong, né? Ah, tá, pra acertar o Pong. Pong, Godzilla, o Titânio. O meu falta só ele pra poder fechar a missão toda lá. Quando tiver no treinesi, tá ligado? Aham. Pong! Porra, meu corrida tática tá falhando demais, velho. Bota automática, mano. Não, é automática. Meu analógico tá dando merda. Ele começa a travar no meio da corrida tática, velho. Ah, os lights cancelam, tá dando um... Tô dando dois, velho. Tô tentando segurar e cobrar caldo! Cadê ele? Que puta! Aí, que brinqueira também. Tô com 75 mil de dano ainda. Tem que dar uma caixa de missão... E aí? É ruim... Os Titânios estão furiosos! Los Titães estão furiosos! Reúnem informação! Salgan! Bom de retira, bom trabalho. UAB aliado arriba, a cacaios. Não, é que não era isso. O que é? O contacto parece 0-5. Inteligencia Monarca marcada. Está com a missão ter geral, bom? S***, inimigo got it first. Se está movendo. O que é isso? Concila retrocedeu. O carro aí também. Uno detectado. Se está movendo Se está movendo Estás acercándose Reubicando zona segura Aqui na minha frente 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 Mereken Mereken Hostil Miembro del pelotón redesplegado Mierda, me atribillan Miembro del pelotón redesplegado Miembro del pelotón Tchimil, tchimil Toda a gente tem de disparar Cami não é para cacete Miembro del pelo Miembro del pelotón Eu adoro Miembro del pelotón Miembro del pelotón Miembro del pelo o que é que está acontecendo? Veja o que está acontecendo! Veja por vencer! Que está acontecendo aqui? A membro do palco despeisado! Marcando ponto de reunião Marcando ponto de reunião Qual que você falou? Essa carta Tem cara que comigo, velho Ó, sabia Tá no alto aqui Enemigo, amigo Uyo, Uyo Aqui ele não se deixou UABs incombustíveis, voltamos para reabastecernos Uno detectado O maluco, o Douro ficou deitado no meio do chão Help me Tem um guardia agora Implicado Um guardia, um guardia Um guardia Eleva facilita, воспalita A caí Onde é o Brasil? Tchau Tem cara aqui insistindo mais velho Miembro do Pelotón Redesplegado Inteligencia Monarca marcada Están disparando Miembro do Pelotón Redesplegado Miembro do Pelotón Redesplegado Miembro do Pelotón Redesplegado A 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 B A A A A A A A A B A 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 Siga o Cachoe, Lima Má Chile Cuidado Actu6, O Resurgimento já não será possível Má Chife Não deixe de disparar! Pegar, cara? Se está movendo! Quedan 25, hay que estar alerta! Uno de tus aliados volvió al juego! Sube, sube! Los resurgimientos ya no es posible! Que tus acciones cuenten! Las aproximando! Están atacando en nueva zona segura! No hay peligro! No hay peligro! No hay peligro! No hay peligro! Me arrepienta! Al gancho! Vea, vea, vea! Mina anti-taque activada! ¿Ten placa? Instalando mina, AT! No hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O que é? O que é que ele está nos carregando? Vá adelante! Soldado inimigo, cerca! O que é que ele está nos carregando? O que é que ele está nos carregando? O que é que ele está nos carregando? Ele está nos carregando... Enemigo! peguei um! peguei um! peguei um! o cara ficou perto de mim cuidado! vem com uma... vamos matar mata não, mata não, tá dentro da casa, eu acho e só te velho aí trabalha com um nascimento Bruno, eu vou tentar comprar. Marca uma caixa. Marca uma pompa aí, por favor. Aí está a Estação Médica. Está lá no meio. É só eu. Bem de bagulho, hein? Vamos lá. Vamos lá, comprar ele. Bom, vamos lá. Carreta, carreta! Marcando uma nova segurança. Quedam 10. Nada de rindir. Eu vou morrer. Peguei, não é? Você tem informação sobre a Operação Monarca. Traga a descrição. Aqui. Vamos ao lugar objetivo. Isso é um bom. Obrigado. Vamos ao lugar de 5. Bem, mas ainda falta. Vamos lá. Vamos lá. Cargando de calibre, pequeno. A zona segura está legal. Vamos avançar. Plata, plata, plata. Ver, ver, ver. Que foi assim? A estação médica. A área está sob a mira de um dispositivo Scream. Godzilla, apunta para vocês. O Godzilla entrou na casa. Dentro de casa ele mata, velho. Mata não, pô. Pô, tomei já uma lampada, pô. Tem que ficar longe das portas e janelas. Liga. Liga. Só tem 4, mano. 4 e 1. Acabou. Boa. Boa, boa. Muito bom. Boa, boa. Boa, boa. Vamos puxar aí. . . .